Ela não disse a Deus Ela disse que vai voltar Ela não disse a Deus Ela disse que não vai voltar Mas nem tudo na vida é fácil De conseguir Mas nem tudo na vida é fácil Em persistir Ela não disse a Deus Ela disse que vai voltar Ela não disse a Deus Ela não vai voltar Ela não disse a Deus Ela não disse a Deus